O quebrou tu letal, garota fenomenal, fez um sucesso total e abatou o festival. Eu logo que entrei, o broto focalizei, ela olhou e eu pisquei, e pra dançar logo tirei. O broto então se revelou, mostrou ser maioral, a turma toda até parou, no rock and roll, nós todos temos um show. Eu puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá, a turma toda gritou, rock and roll, e o rock continuou. O rock broto legal, garota fenomenal, fez um sucesso total e abatou o festival. O broto então se revelou, mostrou ser maioral, a turma toda até parou, no rock and roll, nós todos temos um show. Eu puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá, a turma toda gritou, rock and roll, e o rock terminou. E o rock terminou, rock terminou. E o rock terminou. E o rock terminou. O que eu chorei por ti, dá um oceano, de lágrimas perdido em solidão. Já acreditei em ti, foi um engano, porque te ofereci meu coração. Alguém é sempre pouco de alguém, se amor não há entre os dois. Um dia me passaste para trás, não quero mais ser doido, meu bem. Um dia me passaste para trás, não quero mais ser doido. Talvez fosse melhor se eu te esquecesse Se estou longe nem te quero voltar Seria bem melhor se eu pudesse Fugir do amor que só me faz chorar Alguém é sempre bobo de alguém Se amor não há entre os dois Um dia me passasse para trás Não quero mais ser bobo, meu bem